Troca de motor automático Antes fechava e abria, em 26 segundos Muito lento e com pouca, segurança dando mais, tempo a bandidos Realizada a troca o tempo, caiu em mais da metade Agora abertura e fechamentos, a partir de 4 segundos Qualidade Metal Bax e Pé-Pé Mais informações, Junior Cabral, 98991218369